E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Redovar o prêmio Essa força vem de dentro de você E você pode até tocar no céu se crer Acredite em nenhum de nós Domingo, dia 2 de junho Nós estamos aqui no Paço Municipal de Mauá Ao lado da Secretária de Assistência Social de Mauá Xênia Xênia, é o primeiro Domingo Inclusivo? Oficialmente sim, é o primeiro Domingo Inclusivo nosso E Xênia, qual é a emoção de reunir todas essas pessoas aqui? É um dia de muita satisfação É o dia da festa da família A festa da inclusão Onde juntamos vários esforços Para estar junto, tanto o poder público Quanto a sociedade civil Numa amostra do trabalho Que vem sendo desenvolvido Para as pessoas com deficiência na nossa cidade Obrigado, Xênia Gabriel e Rafael Interpretando a música Deus é por nós O sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Não vai estar sonhando à toa Beto, mas eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada, dar cara de ser E essa é só o menor de de poche Arra a janela pro vento bater O que for da gente o mesmo Enquanto eu tiver coisa pra viver É pro nós Quem será contra nós A favela venceu Eu cantei esses pênaltos voar É o mar de favelento Mar de vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Dar risada, dar cara de que É só o menor de de poche Arra a janela pro vento bater O que for da gente o mesmo Enquanto eu tiver coisa pra viver André, Bebo e Diego Olha ele aí Esse menino é show de bola Outro rapaz aí também Que tá aí apresentando o nosso domingo Um grande abraço